Rifa de Samba continuando os trabalhos, ultrapassamos a meta maio, terra fértil, passamos da metade da rifa, Deus Samba, convocando aqui essa rede colaborativa para a gente continuar numa nova meta, para o próximo mês de junho completar essa rifa e a gente fechar esse movimento aqui com ela. Então a gente vai fazer essa convocativa com a rede de colaboração de Ana Luíse, que está aqui fazendo um movimento com Deusa do Fogo, Rifa de Samba, que nasceu em mês de abril e está aqui vivenciando sua vida, transmutando, recebendo uma energia já de maio, terra fértil, segundo tempo da terra, chacra do tempo, trabalho de colaboração, aprendizado, criando conexões e novas formas de vida. Gratidão a quem chegou até aqui comigo. Para quem está chegando aqui agora, existe uma playlist e um trabalho de uma biblioteca planetária, Consciência de Gaia, uma colaboração e manifestação de chacra básico, para trabalhar aqui o pessoal e coletivo, estudando economia colaborativa, como funciona esse movimento, essa fluidez. Existe uma playlist no YouTube, Movimento Arte Terapia, o nome da playlist é Rifas de Gaia, nesse primeiro movimento dessa criação de vida orgânica, rede de colaboração, amor, aprendizado, e fazendo o trabalho dos chacras aqui no Planeta Escola Terra, Consciência de Gaia, vamos trabalhar o inconsciente pessoal. Já foi feito esse trabalho e está aí na rede, disponível, tem link para tudo quanto é lado, é só clicar e chega mais. Vamos nessa. Pipoca Deusidade, está pipocando o link de acesso aqui, hein? Vamos clicar nos links, vamos acessar, contribuição, escolhe o número. Fechou essa rifa aí, junho, aqui, o junho ele vem trabalhar o quê? É o segundo tempo do ar, vamos trabalhar, fazer uma limpeza mental, trabalhar os números, estudar o equilíbrio, a harmonia, ver o lado positivo e negativo, ver como é que está isso na nossa vida, e fazer esse movimento do ar. Quando chegar lá a gente vai falar mais sobre esse movimento de junho. Estamos aqui ainda finalizando maio, então quem sabe, né? Antes até de junho, já pensou? Antes de junho finalizar essa rifa, ô glória, facilidade, alegria, glória, barras de access, terapia, movimento dançante, quântico, algoritmos. Biblioteca colaborativa, consciência de Gaia, planetária. Contar um pouco aqui da história, para a gente saber onde a gente está aqui. Para várias coisas já, né, que existem dentro de um movimento orgânico. Mas então vamos nessa. Continuando aqui, né, a gente está falando da biblioteca, que é um trabalho básico de escrita e estudo aqui no planeta. Mandalaria de Gaia, o nascimento. Este movimento nasceu com o propósito de expandir o conhecimento sistêmico da geometria sagrada, juntamente com o conhecimento da força dos elementos de nosso planeta Terra, em favor da conscientização e cunho educativo sobre novas formas de economia, que na verdade não é nova. Primeiramente, no litoral da Bahia e Nordeste e pela rede internet, para então expandir para todo o mundo, se popularizando pelo globo e ser um portal de entrada fácil, leve, totalmente possível e dinâmico para quem sabe de seus potenciais e talentos, para quem se identifica com a autogestão e ama adquirir novos conhecimentos na prática para todas as pessoas do planeta. Sim, isso aconteceu mesmo, né, porque pessoas do globo chegaram. Foi uma experiência muito interessante, dinâmica, rápida, fluida, verdadeira, consciente mesmo, sim. Então, Mandalaria de Gaia nasce com uma estrutura forte, formada por mulheres que realmente investem em seu autoconhecimento. Transmitem isso para o coletivo com amorosidade dentro da dinâmica real de nossa sociedade. Por exemplo, com muita informação solta, mas pouco direcionamento sobre tanto conhecimento, né, o que acontece, o que a gente vê por aí. O que acaba se tornando desconectado, sem uma estrutura de conscientização e educação para as pessoas em geral. E como pode melhorar? Porque essa questão da economia, realmente, eu acho que pode melhorar bastante. Mandalaria de Gaia contribui com o propósito do Google quando resolve organizar a informação do indivíduo. O Google, onde a gente procura tudo, tem um propósito, foi a criação de alguém aquilo ali. Então, o sistema, aqui a gente estuda o sistema. Mandalaria de Gaia, economia, é um sistema, esse sistema aqui, né, da consciência de Gaia, porque aqui já é a biblioteca. Mandalaria de Gaia, como é que eu posso dizer? São as mandalas, são os giros das mandalas, né, do aprendizado da escola. Estudar o dinheiro, é um sistema autogerador da energia, comunicação, moeda, alegria, amorosidade e gratidão. E catalisador destas mesmas energias, gera e catalisa comunicação, moeda, alegria, amorosidade e gratidão, com foco na conscientização sobre o poder gerado pela energia de uma moeda. Troca também a moeda, mas aqui é o dinheiro, o foco foi o dinheiro primeiro. Colocando o ser humano em primeiro potencial ativo e autogerador desta energia, utilizando o sistema sagrado da geometria universal, encontrado em toda a natureza. Essa consciência proporciona a prática de uma real integração com o nosso planeta e é a alavancagem de projetos pessoais e coletivos. Isso é verdade. Atrai pessoas atualizadas, sérias, comprometidas a contribuir com esse momento da história para neutralizar as polaridades e desníveis absurdos construídos por milênios de nossa história ao se tornar autogerador de energia de sua moeda e paz. A pessoa se funde e se integra com o planeta da terceira dimensão. Sendo contribuição para a transição que estamos vivenciando, ancorando a energia e força de Gaia. Isso não é empolgante, maravilhoso? Isso é empolgante. É profundo, né? 369 Se você soubesse a grandeza dos números 369 teria a chave para o universo. Nikola Tesla Alegria, amorosidade e gratidão. Integração, consciência e energia. Interconexão, intercolaboração, inteligência coletiva. Explicativa analógica. Na sequência, a expectativa a explicativa da dinâmica do sistema geométrico sagrado utilizado por mandaleres de Gaia fazendo a analogia com o poder dos quatro elementos da natureza são os quatro compromissos fundamentais que cada pessoa exerce naturalmente ao integrar os elementos e decide realizar seu objetivo de gerar e catalisar a energia mágica de uma moeda ou mais. Ihuuu! Explicativa analógica. O sistema... Como vai... O caminho. Para nos tornarmos geradores de energia e catalisar moedas de troca percorremos uma jornada pelos quatro elementos da natureza que integra quatro compromissos fundamentais uma mandala ou um octaedro que é uma figura geométrica e nesta prática sistêmica está completo com 15 pessoas formando um organismo vivo ou uma célula planetária que foi gerada através da energia de uma moeda de troca. Uau! Fogo. Primeiro compromisso fundamental. Quando eu chego em uma mandala ou círculo octaedro célula ou grupo use o nome que mais se identificar a princípio. Eu chego como geradora de energia de moeda de troca geradora que faz girar a economia o fogo. Logo depois eu transmuto essa força passo de fase integro com o grupo completo a geometria me condenso na mandala a minha chegada provoca um movimento circular fazendo essa estrutura girar de modo que uma pessoa deixa o grupo dando lugar a outra. Quem deixa esse grupo no caso é a pessoa que está no centro porque a missão dela é fazer o movimento do centro receber e sair para a coisa toda girar. E aí vento segundo compromisso fundamental quando escolho e decido me tornar mandaleira de Gaia passo a expandir a minha comunicação me conecto com o elemento ar em movimento o vento faço uma triagem das melhores pessoas que poderiam vir comigo em meu projeto pessoal é o momento de construir minha tríade faço uma lista de pessoas e convido como se fosse o processo seletivo mais especial do mundo e é pois é meu projeto mas aqui o convite é para sair da zona de conforto e entrar numa jornada de colaboração para vivenciar o nascimento de minha própria célula de economia colaborativa uau devo pensar como uma célula inteligente o cérebro do planeta estou montando um grupo força para realizar meu projeto pessoal junto com o coletivo colaborando com outras pessoas isso é ajuda mútua vento segundo compromisso fundamental então o vento tem dois aqui já o fogo chegou com um foi lá e o vento já chega no primeiro tempo trabalhando a força e já chegando no segundo também começando essa comunicação mesmo da harmonia então integro um octaedro representando representado em um desenho de mandala com duas pessoas interessantes de minha rede e comunico elas independente de amizade ou não comunico com elas aqui o propósito é aprender a lidar e gerar energia monetária e minha rede colaborativa de pessoas sou catalisador da mesma energia que eu gerei anteriormente sempre em tudo que faço na vida então nesse projeto a melhor maneira de tudo funcionar é trabalhar muito bem aqui neste início minha comunicação sanar todas as dúvidas que surgirem escutar as gravações de zooms estudar o material comunicar o máximo possível com quem me convidou sim posso também iniciar jornadas meditativas para trabalhar minha respiração acredite cinco minutos por dia já faz uma grande diferença agindo assim agora estou integrando o elemento ar ah tá o vento é o segundo compromisso tá o fogo é o primeiro o vento é o segundo terra é o terceiro exato os compromissos elementais os básicos fundamental elemento terra compromisso eu agora sou a sustentabilidade do movimento a nutrição suporte administração atenção estou mais presente no grupo mandá-lo o círculo me integro mais ainda com as pessoas desta célula e com o elemento terra é o momento em que ajuda e dou suporte para aquela pessoa que me convidou para cá sou uma força gerada componho a trina de alguém sou aqui na terra aquela que está quase finalizando a jornada do terceiro giro faz o movimento oba céu para ir para o éter né muito interessante água quarto compromisso fundamental passamos fogo vento terra agora água né cheguei ao centro depois de todo o movimento de doação aqui é a última fase da jornada ou caminho iupi agora eu sou catalisação da minha própria força e energia gerada lá no início gerei junto com outras consciências a minha mandala pronta para catalisar a energia monetária dinheiro cripto catalisar quer dizer atrair para si com muita força e energia como um tornado chegou o momento de multiplicar aquilo que doei e gerou energia para outras pessoas ou para outra pessoa para eu mesma recebo oito vezes o valor gerado e vivencio a gratidão por toda essa força e energia de volta gerada por mim fluidez vitalidade inspiração como água tão simples fácil e dinâmico não é tão simples assim né aqui a gente está lidando com as emoções mas quando chega nesse lugar realmente é simples tá bom Lola eu estou lendo aqui venha para cá venha escutar venha lindinha venha escutar aqui tá vendo ela chegou aqui ferramentas como é que a gente trabalha né na prática como é que funciona isso aqui isso eu vou colocar na prática no pessoal agora como que eu coloco na prática que ferramentas com as pessoas como é que vai acontecer essa troca arranhadinho de gato para tudo acontecer na leveza utilizamos as seguintes ferramentas whatsapp grupos ou mandalas onde tudo acontece grupo de integração ventar telegram existe esse grupo canal com conteúdo gravações de zooms inspiração e aplicação outros grupos oficiais para quem desejar continuar no ciclo abundante e real e doar do doar e receber também tem é isso é whatsapp telegram google docs né e-mail youtube tudo isso aí a gente se comunica dessa forma né pela web resumo mandálico na sequência outra dinâmica outra dinâmica explicativa mais resumida agora já estamos mais familiarizados com os termos como pode ser mais divertido pertencer a um clã integrado com a energia de Gaia gerar e ganhar moedas de troca e vivenciar abundância resumo do giro econômico doação é sobre isso os grupos oficiais do telegram são para a integração de todas as pessoas que desejam continuar contribuindo com para o planeta melhor aqui são os valores que a gente trabalhou no momento a gente tem esses três valores isso é transmutável não é uma coisa fixa forever mas os grupos oficiais é isso começamos assim entre 54 108 216 reais são as possibilidades para o valor da doação gerando geração da energia e tal quando chegar no quarto elemento pode receber até oito vezes o valor doado que é isso você doa 54 e pode receber até oito vezes porque isso que você faz de entrar doar chamar duas pessoas né oito pessoas fazem isso para uma então se você vai com foco e tranquilidade na sua vida tudo acontece tudo é possível quando eu tenho clareza sobre as minhas escolhas um dia em fogo um dia em vento um dia em terra um dia em água no ritmo e em rotação com Gaia nossa guardiã então é bom você pegar esse material aqui ler ele estudar ele já colocar na sua vida faz um planejamento ver como é que você faz isso na sua vida uma jornada assim de uma semana uma semana ou e dando a possibilidade para isso se estender por quatro cinco semanas né porque você não está só você está aí com mais pessoas então quando a gente trabalha com projetos colaborativos colaboração rede aquilo que as pessoas fazem porque querem e tem um compromisso consigo a gente vai se ajustando assim num ritmo respeitando cada um no seu tempo então faça isso na sua dinâmica né e venha com esse foco de realizar porque aí é mais interessante e você vem com mais interesse naquilo que você vai fazer né priorizações e tal não é algo para você chegar ali ver como é que é deixa eu ver como é que fica isso aí não é muito legal interfere vai interferir no movimento então se você já chega se você quer chegar nesse lugar comunique com alguém fala olha eu estou desse jeito aqui mas eu queria chegar nisso aí como é que eu faço existe uma possibilidade aí tudo fica mais fácil já chega trabalhando ar vamos nessa então fogo compreensão decide foca realiza 54 108 216 520 giram a economia colaborativa e multiplica a economia pessoal entra para o grupo do whatsapp compartilha o comprovante da doação no grupo e quando eu mandar ela se completa com até 8 então você já chega compartilhando o comprovante você já chega compartilhando aquele comprovante ali fogos vai para o próximo elemento como girou vento foca inspira direciona comunica faz a curva pá já está engatilhado você já tem as suas duas chamou já entra as duas presenteando a próxima e você ali com as duas chegou terra suporte sua vez vou fazer o zoom precisa de que é 4 dias de zoom uma semana um mês o que precisa fazer aqui nessa roda o que precisa fazer se coloca ali na disposição comunicando com as pessoas dando bem-vindo esse movimento da terra suporte com a água está precisando de que como é que você gosta vamos botar o que aqui dentro qual é o seu sonho o que é que você de inspiração comunica com a água chegou na água pronto agora é sua vez faz um rezo acende uma vela faz uma carta escreve comunica com a terra leva sua energia conta sua história e faz o movimento do dinheiro recebe faz os links cria os links é bom criar os links na terra ou no vento já no vento já vai criando os materiais que você gosta de escrever já cria ali os materiais vai criando o vento é bom criar o link cria os links no vento e na terra vai criando aperfeiçoando isso nutrindo o que você já criou no vento cria os links faz o movimento todo o que for que dê acesso para a sua comunicação o que é que você precisa como é que você gosta que as pessoas se comuniquem com você crie esse espaço de acesso e dê entregue para elas nesse vento e na terra esteja preparada para nutrir essas pessoas que vão chegar e aí você já tem seu material sua escrita fala dos seus sonhos dos seus projetos vai fazendo movimento na prática isso aqui isso aqui é um movimento rifa de samba trabalhando o chacra do tempo eu lamento fogo de abril mantendo finalizando maio entrando em segundo tempo do ar junho muito interessante aqui fazendo esse movimento todo aqui chegou na água já passei força trina força trina é três valores que você vai trazer para você na sua vida para juntar também como pessoas materializando isso convidando duas pessoas sendo uma tríade você vai ter na terra duas tríades você vai ser o centro de duas tríades na terra ali mas você vai estar como suporte e nutridora diferente da água então tríade é algo que você nutre é algo que você é um espaço seguro que você cria para poder conversar sobre qualquer coisa em qualquer tom sem julgamentos abrir espaço para o recebimento e escuta também e não se auto sabotar fazer o que precisa ser feito para si tá bom sem egoísmo aqui é tudo tranquilo primeiro eu terra é assim planeta terra trabalha assim então quando você cuida de você mesmo alimentação e tudo mais fica tudo massa isso vai reverberando naturalmente então tríade é esse movimento né e aqui a gente tem outros alinhamentos outros alinhamentos aprofundamentos né tem aqui mais sobre isso as virtudes cardiais de tudo aí antigo que a gente só pegou um pedacinho colocou aqui mas que tudo isso é só o início de muita coisa coragem né justiça tudo isso a gente faz aqui somos uma um e somos várias então rifa de samba essa semana trouxe esta nutrição contando um pouco de como nasceu a biblioteca que foi é o aprendizado da economia e agora com uma da Letras de Gaia né tem aqui um material maravilhoso lindo feito e pronto agora estamos aí finalizando faltam poucos números pouquíssimos já que isso vai finalizar em algumas horas tá bom junho já está fechada essa rifa aí fechou vida gateira vida maneira vida gateira vida vida gateira vida maneira vida gateira vibra vibra Legenda Adriana Zanotto